Ae galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas Professor Marinho na área vídeo aula ao vivo hoje dando continuidade ao curso de conceitos de fornos de microondas em geral na prática mais uma super dica na vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês como trocar o motor do prato do forno de microondas o motor que faz o prato girar no passo a passo, simples e prato vou fazer duas trocas de dois com modelos diferentes para vocês verem que a funcionabilidade é a mesma coisa preste atenção, isso aqui é o Electrolux Matthew 28 nós giramos chegamos aqui nessa blindagem onde fica o motor do prato temos que retirar essa blindagem para poder chegar até o motorzinho do prato a blindagem é essa aqui vocês estão notando que de um lado tem duas hastezinhas e de um lado um orifício como essa também as hastes são cravadas temos que descravar para retirar para descravar é simples e prático temos aqui nas cravas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pegamos uma chave de fenda fininha colocamos em um orifício a ser destravado e forçamos para baixo a chave amassando um pouquinho para facilitar o corte com o alicate de corte uma vez o alicate pegar ele já corta certo? cortou um se não fizer ficar ruim certo? a gente pega a chavezinha de fenda coloca aqui subiu para cima o bico do alicate já pega e já destrava certo? aqui embaixo também levantou o bico pega e destrava deslocou o bico pega e destrava aos lados também ó amassou um pouquinho só para o bico do alicate cortar a chapa pronto retirando a chapa o bico do alicate essas duas hastes que estava nesse formato agora vai ser ao inverso vai girar e elas vão encaixar nesses dois orifícios e a parte num parafusozinho para retirar o botão é só um dois parafusozinhos dois parafusozinho retirou os encaixes colocou outro no local certo? é a mesma coisa pegar outro aqui quebrou até o encaixezinho coloca o encaixe coloca no local e faz a substituição é simples e fácil colocou os parafusos motor fixado e agora é só fixar a trava zero como eu falei para vocês essa hastezinha agora vai para cá e aqui vai fechar aqui no buraco pegamos aí um parafusozinho aqui é só parafusar e está trocado o motor vou fazer outro aqui para vocês verem esse daqui é de um lg está com o gabinete furado eu vou trocar o gabinete vou tirar também o motor fazendo aí para vocês da mesma forma levanta um pouquinho o alicate pegar aí saiu retira também os dois parafusos esse já está com os fios desconectados que vai para sucar nesse gabinete que está furado eu desmontei para tirar as peças e esse motor está novo é só colocar o novo no local só é colocar o novo no local e fazer o mesmo procedimento a partezinha vai para o encaixe e aqui o parafusozinho a gente pega o parafusozinho coloca aqui apertou botou trocado vou retirar porque esse vai para a sucata vou guardar o multuzinho então galerinha é isso aí essa é a maneira simples e prática de se trocar o motorzinho do prato chavezinha fininha alicate de corte uma chavezinha philips faz a substituição desencaixou colocou qualquer lado é lado não importa então fui galerinha é isso aí quem gostou dá aquele like se inscreve no canal faz um comentário compartilha o vídeo troquei esse aqui que estava com o motor queimado chega o conector vem com tudo porque ele já estava queimado mesmo e quebrou o conector mas ele já estava queimado então galerinha é isso aí professor Marinho está se despedindo grupo de assistência técnica do canal só colaboradores sem participantes para técnicos já formados e principiantes e simpatizantes que tenham conhecimento com a elétrica entra lá no grupo celular tv micro-ondas ventiladores aifras chapinha secador do cabelo todos os elétricos domésticos máquina de lavar ar-condicionado refrigeradores refrigeração comercial automotiva residencial tudo e tudo para vocês vem aqui embora participa não fica de fora apenas 10 reais para ajudar com a internet mensal top da galáxia já somos 100 participantes vem-te embora não fica de fora e agora vamos abrir nova turma aí do curso de consenso de forno de micro-ondas por videochamada direto da bancada a gente mandou uma postilha em pdf e alguns vídeos para vocês estudarem já feitos aqui do canal a postilha era abrota pela USP da Universidade de São Paulo Federal então vocês aí estudam a postilha veem os vídeos e tirem a dúvida no passo a passo comigo aí o vídeo é chamado vem aqui embora participa vou deixar na descrição do vídeo como entrar em contato fui a nós que eles do like tchau tchau